Isla Mahashev desde sempre é visto como sucessor natural de Habib Nurmagomedov, e um dos motivos pelos quais a águia se aposentou precocemente foi justamente abrir espaço para o amigo de infância. O que faltava então para ele finalmente ocupar esse vácuo de poder? Vitória sobre tops da categoria até 70kg, claro. Só que o russo por muito tempo viveu numa espécie de limbo, porque segundo informações de bastidores, ninguém à sua frente do ranking topava pegar o dono talvez do melhor wrestling da categoria. O único corajoso foi recentemente o ex-campeão brasileiro Rafael dos Anjos, que acabou tendo que se retirar por causa de uma lesão no pé. Só que felizmente a oportunidade de atuar num grande palco, card principal do UFC 267 em Abu Dhabi, e fazer uma boa grana extra tirou o número 6 do ranking da toca, o Dan Hooker. Islam então teria a chance de provar contra a competição de alto nível que tem luz própria, não é apenas uma sombra, um parça do Habib. E foi exatamente isso que ele fez nesse sábado lá na Ilha da Luta. Entre Hooker e Mahashev, a grande questão aqui era se o russo conseguiria botar pra baixo o neozelandês, que historicamente tem excelente defesa de quedas. Porque uma vez em pé, o Hooker, que é do ramo, o sparring do Israel e de Sanya, levava clara vantagem, até por ser mais alto, chutar bastante e aplicar excelentes joelhadas. Só que com 50 segundos de prosa, o Hooker já tava no chão, completamente atado, amarrado pelo controle de joelhos no Islam. Aliás, a queda foi coisa de cinema. Ele aplicou um cruzado de direita e com a mão esquerda atacou a perna do rival fazendo um volante. É o tipo de entrada de queda que só vai funcionar em um assassino treinado se for aplicada por alguém que pratica diariamente wrestling há mais de 20 anos. Essa é a única maneira de sair natural. E aí o Hooker, ainda sem suor ou sangue que o permitissem escorregar de alguma forma, e ainda com o Habib no ouvido, porque ele deu o azar de cair exatamente colado no corner do Islam, virou estatística. Islam logo passou a guarda do faixa roxa e atacou o seu braço com uma kimura, envergou o braço do cara e quase quebrando ali o Hooker precisou desistir. Assim, pareceu muito fácil, simples, sem qualquer tipo de esforço. E o detalhe é que o Hooker, apesar de ser striker, não era finalizado no MMA há 9 anos. Abre aspas. Essa divisão está dormindo. Se o Dana quiser acordá-la, tem que me chamar. Esses caras estão velhos, já perderam muitas vezes. Eu sou a novidade. Eu vou pegar o cinturão e mantê-lo por muitos anos. Esse é o nível do Islam Mahashev. Já ouvimos o Daniel Cormier dizendo que no wrestling ele é até melhor do que o Habib. Já ouvimos do Leandro Vieira que no chão ele é mais polido. E até o Javier Mendes atestou que no kickboxing ele também leva mais jeito do que o ex-campeão. Só que faltava exatamente isso. Os contos sobre esse bicampeão mundial de combate sambor deixarem o micro, né? Deixarem a academia e ganharem as ruas, serem testemunhados pelo mundo. Agora não tem mais volta. Como ele deve virar o quarto do ranking na atualização da próxima terça-feira, ele está, na minha opinião, a uma vitória do Tyrell Shot. E ainda que não tenha vencido vários tops, até pelo problema que citei no início do vídeo, já são nove vitórias consecutivas. É a maior sequência da categoria empatando com o campeão, Charles Dubronx. O que vem pela frente agora vai depender um pouco do que vai acontecer entre Dustin Poirier e Charles Dubronx e principalmente Justin Gates versus Michael Chandler. Por exemplo, se vencem Chandler e Charles, por ele já terem se enfrentado, a chance do Mahashev ir direto pro cinturão aumenta. Porque aí se instauraria uma disputa entre ele e o BNU Dariush e sabemos muito bem como a banda toca nesse tipo de situação, leva o mais popular. Nesse caso, o que tem os mercados russo-islâmico por trás e Habib Nurmagomedov e Daniel Kouimeu, comentarista oficial da empresa, fazendo campanha aberta. Se o Chandler vencer e o Poirier passar pelo Charles, o Islan também tem alguma chance, porque o Chandler só tem três lutas no UFC e acabou de disputar o cinturão. Mas se o Justin Gates passar, acho que o americano fica na pole position pelo title shot e o Islan Mahashev teria que enfrentar o BNU Dariush. Enfim, agora são poucas as opções, só top 3 ou top 5 não tem mais pra onde correr, nem ele nem os concorrentes. Detalhe, Dariush e Charles Dubrão, que são faixas pretas de jiu-jitsu, Chandler e Justin Gates são Raptors All-America. Se ele consegue impor a sua luta agarrada contra esses, ou até se vai bater os recordes do Habib, não faço ideia. Depende também um pouco de casamento. O ponto aqui é que ele parece bem pronto, pelo menos pra tentar dar prosseguimento ao legado do seu Abdumanap Nurmagomedov no UFC. E como sempre, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa verdadeira passada de carro do Islan Mahashev em cima do Dan Hooker? Vocês estavam esperando tanto domínio, tanta facilidade, ou pegou de surpresa nesse nível de competição? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o joinha, o like aqui embaixo, agradeço bastante que ajuda a propagar o vídeo do sexto round pelo YouTube. E lembrando que desse mesmo UFC 267, rolaram quatro resenhas no total. Eu falei ainda sobre a luta do Hansat Kimaev, a luta principal, claro, Glover Teixeira e Ian Blachowicz, e o Lucas Carrano fez um vídeo sobre Piotr Rian vs. Cody Sanhega, uma luta fantástica. Todos os links vão aparecer aqui do lado assim que eles estiverem disponíveis. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Tchau.